Que a música nasci pra cantar e sambar Muito bem Nosso abraço a toda a família Vamos pro jogo Começando pra você que curte O Campeonato Brasileiro da Série B Oeste Vasco Vasco é o time a ser batido no campeonato Vasco é líder, 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias Aí é o primeiro ataque do Vasco, vai chute do Dene GOOOOOOOL Do Vasco Nenê 23 segundos O gol do Vasco O torcedor do Vasco Comemora Os jogadores se abraçam O Vasco faz um gol relâmpago Você vê de novo O passe a frente A bola sobrou, quicou Nenê do jeito que veio De pé esquerdo Por todos os ângulos pra você curtir Um golaço do time do Vasco Que bola do Pikachu Que categoria do artilheiro do Campeonato Brasileiro Nenê Nenê Ah